Esse é o Coyote dos Fluxo, tá? Respeita a vida Aê, Pia, prepara a perereca que quem tá tocando é de quem dá ZL, caralho Chico e cara de quatro é quatro horas de pau dentro Tá pula dentro e não tiro de dentro Ela tá pula dentro e não tiro de dentro Tá pula dentro e não tiro de dentro Tá pula dentro e não tiro de dentro O menor aqui da tropa pode fugir sem gente O menor aceita é só pro tecicente Se entrar aqui na base você vai sair perneta Me meto de pica no cu, me meto de pau na poceta Me meto de pica no cu, me meto de pau na poceta Me meto de pica no cu, me meto de pau na poceta Me meto de pica no cu, me meto de pau na poceta Demen regardless do final dar porque vz vai ver E pra aqui naófira você vai sair melhor Então vem, então vem, então vem Se tu deu a xerequinha vai dar o pôsim também Então vai, então vem, então vai, então vem Se tu deu a xerequinha vai dar o pôsim também Se tu deu a xerequinha vai dar o pôsim também Seu meu axé, minha vai dar o blues e também Seu meu axé, minha vai dar o blues e também Seu meu axé, minha vai dar o blues e também Seu DJ BNF, tento copiar e comer Aê piranha, prepara a perereca que quem tá tocando DJ dance é ele, cara Seu DJ BNF, tento copiar e comer